Acho que no primeiro momento ser homem é ser o machão, né? A gente cresce dessa forma. Tem que ser mais forte, tem que ser bruto, tem que agir com a força. Você tem meio que aquele jeito agressivo de ser criado, de manifestar certos valores que são considerados coisas de homem. Então, quando você sai um pouquinho dessa... Isso é um ponto fora da curva, já tem todo um questionamento em cima disso e um questionamento que é necessariamente atrelado a uma coisa de desvalor. Assim como se o fato, de repente, de não ser homem hétero fosse realmente uma coisa muito inferior. Eu sinto que o que é projetado pra mídia é sempre aquele padrão de masculinidade, tipo o cara lenhador, aquele barbão assim, e aí é fortão, e bodybuilder, e ah, monstro e tal, e tal. E como se pra você ser homem você tivesse que ser esse padrão. Mas se você não for, qual é o problema? Dava um abraço e tal. Dependendo da pessoa e do grau de amizade, a gente até dá beijo no rosto e tal. Não importa se é homem ou mulher. Pelo menos com meus amigos eu faço isso, né? E eles fazem isso comigo também. Porque meio que a gente cresceu junto e a gente quebrou esse paradigma de... Homem não fazer isso, não fazer aquilo. E meio que é uma forma de a gente prestar carinho, mostrar o afeto um no outro. Porque a gente, como a gente vive em comunidade, a gente passou por muitas coisas juntos. Passamos fome juntos, ficamos bêbados juntos, vomitamos juntos. Eu acho que é tolo o homem que continua pensando nessa forma quando amadurece. Eu acho que o ser homem hoje é poder se redescobrir na interação com os outros, assim, né? Com o mundo que está ao teu redor. Entender que cada um tem o seu limite e que, na verdade, não é uma grande competição, assim. Você começa a colocar em xeque tudo aquilo. E aí você começa a chorar, você começa a ficar mais sensível. E isso não te torna menos homem. Eu talvez não saiba te falar exato o que é ser homem. Mas eu consigo te falar que faz parte de ser homem pensar que é o alfa. E faz parte de ser homem amadurecer e ver que isso não é verdade. A gente fala muito sobre a nova figura masculina, sobre os novos pensamentos masculinos que estão surgindo ainda. Ainda que não seja uma maioria, né? E a gente não escuta. Eu acho que falta escutar. Uma grande referência masculina que eu tenho é o meu avô. Ele dizia que ser homem está relacionado com ser honesto, ser cumpridor de seus deveres, de suas palavras. Mas eu tenho pra mim que está muito além disso tudo, né? Óbvio. Sei lá, de repente é melhor a gente se preocupar em ser gente, em ser uma pessoa cada vez melhor, né? Essa confusão vem muito desse papel que o homem tem que ocupar, né? O papel do cara que é o machão. Mas, assim, eu não tenho a menor preocupação em pagar isso pra sociedade, assim. Não devo nada a ninguém. Porque não deve existir essa diferença de ser homem e não ser homem. Você só é ser gente. Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que existe uma série de diversos tipos de homens e que todos eles são válidos. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Clica, 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 clica.